Olá galera aqui falando é o Lucas e hoje estamos na parte 2 a gente parou no flame game e o que a gente fez o último que a gente fez na parte 2 foi Sunbath Disaster que eu falei errado agora não falei em game adicione cor ai nossa será que eu tenho que eu vou ter que tacar alguma coisa mesmo eu não sei não me diga que eu tô fazendo isso é doando que eu não vou ver mais cara não tem gasolina aqui ah era isso mesmo peraí tem jarro d'água eu acho que eu vou usar isso aqui Ah então ok eu vou precisar tacar gasolina tá beleza que foi fácil ai nossa coitado tá e agora que eu vou fazer meu Deus do céu tá pegando fogo bicho agora o próximo é a Stick Mass que que a gente vai ter que fazer ah adicionar gelatina Sai de gelatina gruda na banheira? Nunca vi isso. Eu tô na minha escola, meu filho. É nem isso aqui. Só que dá boa a minha vida porque eu não comprei o banheiro. Eu tô com a minha cabela, então. Eu vou achar gelatina. Não tem muita culpa. O que é isso aqui? Tá tudo aqui, cara. Ah, tá. É uma dica de onde tá localizado. Tá, eu vou precisar chamar atenção, mas... Tem alguém tocando aquela... A companhia estúpida de novo. Não é campainha estúpida não, tá? É uma campainha... É uma campainha... Que a vi... Como é que ela não pegou? Mano, é uma buga. Deu erro. Chamou o erro de erro-teio aí, ó. Pra pegar que ela é uma anomalia. ف... Q. FUJA ANTES QUE ANTES QUE A MISTER... Q. A mister... T... Te... 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 É Natal, é Natal, é Natal, tal, tal, tal É Natal, é Natal, tal, tal, tal É Natal, é Natal, é Natal, tal Ai gente, meu amor Vai, são energy Peguei toda moeda Compramos É Natal, tal, tal É Natal, é Natal, tal, tal, tal Agora vai tomar banho Não vai dar até os perenes dias Oh, não O que é essa coisa verde? Jello? Estou em casa Aqui é a próxima Ela volta quando fazer o escolhedor de fãs Volta aí galera E o próximo é Sticking Senna Bem, esse aqui é o último Eu vou deixar o ruim para fazer junto com o Christmas Vou fazer quatro Cadê? Ela vai na sala Essa aqui é a mais fácil Essa aqui é a mais fácil Não é tanto Eu não vou editar Eu não sei se eu vou editar Para colocar alguma coisa Demora para exportar Pior que tem que esperar Que o YouTube Que o YouTube Terminar de carregar Nossa E pior que ontem O YouTube Deletou o meu vídeo De will be To be continued Watches 152 Porque tinha copyright Eu não sabia Deve ter edito Eu não vou Porque eu tinha Mais três Que continha Um elemento To be continued Daí agora Estou com medo De receber E-mail Por perder Cara Estou com medo Mas quem está vendo E tinha descobrido Um bug Eu tenho que ir lá embaixo Agora Olha O lugar que tem a chuva A tal bomba Tem a bomba Tem a Tem a bomba Eu voltei Voltei galera Primeiro Tem que Bloquear A porta Da sauna E a vida Não pode Nos ver Aqui fora Porque senão Já era Game over Ok Ok Ela está com a bomba Só taca a bomba Aqui Estou zoando Estou zoando Estou zoando Mas não taca a bomba Se ela Taca Sei lá Eu não Usar isso aqui Mesmo A gente falou Assim não Eu tenho Que Eu tenho Que ir lá Tá Eu estou Com o lugar Não Eu estou Dentro da sauna Já Eu estou Eu vou Deixar Eu vou Taca A bomba Eu estou Deixar O que é que eu estou vivo ainda? O que é que eu estou vivo ainda?